Música Fala ai menosada, beleza? Aqui é o Kima Bom pessoal, hoje eu estou trazendo pra vocês mais uma review E dessa vez eu estou trazendo uma VIP É a USP Ciborgue Vitoriosa Então já peço pra você deixar aquele likezinho maroto E se você quer o de paraquedas pela primeira vez Dê aquela moral, se inscreva no canal Tá faltando bem pouquinho galera pra gente alcançar os 6k Então eu conto muito com a sua inscrição Então vem pro vídeo que tá bem legal Então vamos lá Pessoal, antes de a gente começar a gameplay Como vocês já estão vendo aqui A USP Ciborgue Vitoriosa Chegou a pouco tempo no CF Mobile Não é de longa data É uma VIP que chegou a pouco tempo E eu aproveitei agora que eles de novo soltaram a promoção dela E eu fui lá e comprei ela pra estar trazendo uma gameplay Uma review dela Até porque no tempo que ela veio a primeira vez Eu não tinha as quantidades de diamante suficientes Pra poder estar fazendo a compra dela E dessa vez eu vim e comprei Beleza? Vou estar mostrando no outro wallpaperzinho Vocês podem ver que A skin dela é dourado com um cromado Bem bonito, um prata cromado É uma skin top pra caramba A minha opinião é uma das skins mais bonitas que eu já vi Assim, na base da Ciborgue E a Ciborgue, querendo ou não Não deixa de ser uma arma top pra caramba Mas tá aí Vamos falar um pouquinho dos atributos dela Pessoal, os atributos é o seguinte A cada HS A cada HS aplicado com ela Você ganha uma bala extra Pois é É o mesmo atributo Daquela VIP que eu trouxe Vou deixar no card aqui Pra quem não assistiu Da QBZ Aniquiladora É a mesma coisa Se você aplica um HS Você ganha uma bala extra No seu paint Beleza? Sem contar Que ao mesmo tempo que você dá um HS Ganha uma bala extra Você tem a munição melhorada Também Como pode-se dizer A cada HS que você aplica Ajuda no aumento De dano Não lembro bem Não entendi muito bem Se é dano normal Ou dano crítico Mas de qualquer forma Tá aí também É outro atributo Além dos seus 100% de experiência Que você ganha Ao estar usando ela na bag 20% de experiência Para cada jogador Que está na sala Jogando com você E 10% de moeda de GP No caso a moeda dourada Também para todos os jogadores Beleza? Esses são os atributos Dessa VIP Então pessoal Sem enrolação Vamos para a gameplay Para a gente poder ver Como que essa arma se sai E aí eu vou dar o meu veredito Sobre ela Então vamos para a gameplay Já avisei que vai dar merda isso Bom pessoal Começando a review aqui Como vocês já estão vendo A USP Ciborgue A USP Ciborgue é uma arma que Ela é que nem a USP Maquinária Além do seu dano rápido Ela tem silenciador Tem um dano médio Dano de perto É 29,30 É um dano bom Porém se você está de média distância Esse dano já cai Então depende muito E aquele atributo Que eu falei para vocês Eu não tenho certeza Se a cada HS A cada HS O seu dano crítico aumenta Ou é o seu dano comum Ó Tá vendo Mas em si É uma VIPzinha boa Né Ó Tá vendo Ó como é que de longe O dano já diminui muito Né Cai quase pela metade Eita Olha o cara lá atrás Eu nem vi Mas em si galera Eu achei legalzinho Eu resolvi comprar Para poder trazer a review Para vocês Mas assim Para mostrar o design dela Como é que ela é o design Né Ó Tá vendo Tirando o silenciador Colocando Pá Olha Ela é rápida Em si O disparo dela É muito rápido Pessoal Eu achei assim Fantástica Né Tem um Esse disparo rápido Né Dela Eita Olha o cara aqui 37,37 37,74 No geral Ela arranca 60 de dano crítico 60 a 80 Varia também A questão da distância Né Se você está de perto Ou média distância Em média distância Eu arranquei 60 Essa sala caiu Infelizmente Acabou sendo muito rápida Eu vou até fazer mais uma Para vocês Derem mais Mais ou menos Ideia Vou fazer na viúva É só acabar ela aqui Ainda fiz um kill O cara ainda não terminou De concluir Eita Vamos lá pessoal Vamos começar aqui Cara Eu já começo Tipo Nasci Aí o pessoal Já começa Meio que Nasci Já de frente Com o cara Fica impossível Você tentar Sobreviver Logo de primeira Olha o HS Já acertei o HS Vou botar o silenciador Nela Eu achei Em si galera A skin Por ser vitoriosa Né É Diferente Né Não deixa de ser ciborgue Fiquem tranquilos Nessa questão É ciborgue mesmo Né Só que o problema Que eu falei pra vocês É É de se estranhar De trazer Uma skin Vitoriosa De primeira Em vez de trazer A normal Né Quando ela Saiu as primeiras As primeiras Gameplays Não Mas em si Saiu os primeiros As primeiras coisas Sobre ela Né Em pré atualizações Ela ia vir ciborgue Normal E do nada Quando Anunciou Pá Coloração em azul Com luz Com esses raios Aí Tudo em azul E do nada Quando eles resolveram Trazer Eles trouxeram Já na skin Vitoriosa Né Foi até uma coisa Esquisita Estranha Né Por sinal Ó O cara Tá lá embaixo Ó Olha como é Que o dano É baixo Ó Ó Ainda matei De longe Ó Tem outro lá embaixo Vamos ver se a gente consegue fazer Wallbang nele Que o wallbang galera Também é 100% Ó Matei Já tava acertando dano no cara Quando o cara passou Acertei tiro Ó Levei mais um Em si galera Se vocês quiserem comprar Eu quero comprar Assim Ah Eu não gostei muito Porque eu achei Meio Achei meio lenta Algumas paradas Ah Eu já não gostei Porque É É aquilo galera Eu recomendo vocês 50 a 50 50 50% Um lado 50% Pro outro Se você quer ter Pra ter na coleção Né E sem questionar Dela Né Eu quero ter pra me ter na coleção Beleza Pessoal Beleza E ela Não é Não é uma VIP que é cara Entende Bom pessoal Estou finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado O que eu falei pra vocês É uma arma Que mais ou menos 50 a 50% Se você quiser ter Pra ter na coleção Comprar Vale a pena comprar Ah Eu vou esperar sair E de repente Quem sabe Sai uma skin azul Porque realmente Foi uma coisa Foi anunciada lá atrás E do nada Eles trouxeram a skin Vitoriosa É até esquisito isso Mas Isso não vem ao caso Não pessoal Se você quiser Ah eu quero Ah não gostei Ah não vou comprar É opinião sua Beleza Você faz o que você quiser Com o seu Diamante Beleza Isso é só uma review Só pra vocês poderem ter uma dimensão Aí Se vocês vão querer Ou não comprar Essa VIP Né E eu não sei se ela Porque ela veio sazonal Ela veio E saiu Eles tiraram no mercado Eu aproveitei e comprei Mas eu também Eu tenho minhas dúvidas também Eu comprei Eu fiquei na dúvida em comprar Mas eu falei Eu vou comprar pra trazer a review do canal E aí Tá aí o vídeo Beleza Galera Eu tô finalizando Deixa aquele likezinho Que ajuda muito Se inscreva no canal Ative o sininho E fique com o último vídeo Salve sua pena No próximo vídeo Valeu E tchau Tchau